Antes de começar eu queria agradecer o convite, que eu achei bastante simpático, mas não só, bastante importante também, porque esse tipo de evento me parece fundamental para a constituição de um espaço mais rico de discussão no Brasil, e eu acho bastante, fico bastante feliz que essas vezes estejam se multiplicando. Esse aqui ainda tem uma espécie de singularidade ainda maior, porque se trata de uma discussão assumidamente de crítica, o que é ainda uma atividade entre nós muito pouco valorizada. Então eu fiquei bastante contente quando fui convidado e o projeto me foi apresentado. Eu sempre prefiro responder perguntas, mas eu preciso apresentar os meus textos. Eu queria dizer só uma coisa, antes, que eu achei importante, quando eu fui observar as atividades, como vai haver nas próximas duas semanas encontros de crítica e de redação, eu queria chamar a atenção, e na terceira semana, a partir de hoje eu retorno, eu queria chamar a atenção só para uma coisa. Eu não vejo problema nenhum se as pessoas, quando regirem textos de crítica, discordarem do que eu falar, para mim não há problema, absolutamente nenhum, e eu também não acho que as pessoas, no momento dessa reflexão e dessa redação, devam sequer levar em consideração o que eu falar, mas eu não acho que isso seja necessário, muito embora elas, também acho que elas possam fazer isso, eu acho que nenhuma das duas coisas são imperativas, nem impenditivas, mas o que eu queria, quer dizer, eu estou concluindo exatamente o que eu estou querendo dizer, eu não acredito que eu tenha a última palavra sobre o que eu mesmo escreva, não me passei isso pela cabeça. Eu acho que quem tem a última palavra é, eu espero muito que seja ninguém, espero que as últimas palavras sejam sempre as penúltimas do mínimo, enfim, mas era isso que eu queria dizer, eu trouxe, eu coloquei aqui na frente os livros que eu escrevi, como a Vivian disse, não estava ainda pegar aqui por cá, acho que são os livros que eu tenho, então eu trouxe porque eu não sabia que ia ter a projeção das capas do telão, mas são basicamente esses os livros que eu escrevi, com alguns pontos esparços em algumas, nas duas revistas, sobretudo Piauí e Granita, não é? Eu vou então apresentar o que eu fiz e aí a gente passa rápido para as perguntas, porque aí a gente discute o que realmente as pessoas querem saber, não é? Eu fui fazer letras na Unicamp durante a segunda metade da década dos anos 90, a partir de 1995, enfim, e fui um aluno mais ou menos normal, não é? Até o momento em que eu um pouco ali percebi que eu fazia vários rascunhos, não é? De textos, de textos de ficção, que não era um assunto, não era o direcionamento do curso, não é? Mas eu percebi em determinado momento que eu tinha acumulado em cadernos, folhas, pastas, uma série de esquemas, de rascunhos e projetos e esboços de textos ficcionais, não é? E eu fui obrigado por uma questão lá burocrática na universidade a ficar em julho, umas férias de julho na universidade, não sei quem aí conhece Campinhos, mas Campinhos é uma cidade no inverno de julho muito, muito desagradável, né? Por causa do vento, não que seja muito agradável nos outros deles, mas em julho se torna pra basicamente muito desagradável, faz muito frio, tem o vento e além de tudo eu morava na região da Unicamp mesmo, muito colado ao campus, e ali é pra quem conhece uma cidade universitária, ou seja, quando a gente tá de férias, as pessoas saem daquilo, fica um deserto e ainda era um ano de... eu não tenho as datas de cabeça, eu tenho que confio, mas era no ano de 97, o que não é como hoje, por exemplo, as padarias lá fechavam oito horas, não tinha um supermercado perto, era um pervor. Então, eu morava numa república com alguns colegas, só que todos eles, sempre cidade universitária, e a cidade universitária que as pessoas, aquelas faculdades que as pessoas vão morar, moram em repúblicas e nos fins de semana nas férias, voltam pra casa dos seus pais. Eu fiquei sozinho, na república, na rua, na universitária, eu fiquei um pouco ali naquele ambiente meio desértico, que é a Unicamp nas férias. E eles não tem realmente muito o que fazer à noite, eu só lia, 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 que é uma fase teórica, inclusive, mas enfim, eu tava meio procurando alguma coisa pra fazer, que não exigisse que eu saísse de casa, portanto, não podia ser, sei lá, um esporte, alguma coisa. E eu reuni todos aqueles documentos, que eu tinha aqueles papéis, aqueles esboços, eu tinha fotos, desenhando uma parafernalha, uma espécie de pintura ficcional, sei lá, de esboço grande na república, e fiquei, escrevi, resolvi desenvolver isso, né, como um texto. Eu escrevi o texto, e eu escrevi à noite, no dia seguinte eu vinha pra universidade, eu fiquei em juros que eu tinha que trabalhar, porque eu tinha umas boas, uma bolsa lá, e precisava cumprir, fazer um relatório. Antes de começar o relatório, eu digitei o texto que eu fazia, não no computador da universidade, porque ainda era a época que a internet era coisa realmente de empresa, de universidade, a nossa república nem tinha computador, notebook não era igual hoje, notebook era coisa pra milionário, assim, pra pessoas que tinham algum tipo de, sei lá, ou alguma bolsa muito grande, ou alguma coisa assim, então eu usava a universidade e imprimia. No fim do mês de julho, eu, enfim, levei esse negócio, esse texto que eu escrevi pra república, e voltei no último fim de semana pra São Paulo, e deixei na república. E aconteceu um treze lá, uns caras que moravam aí, eu morava com colegas do curso de letras, não é? Portanto, todo mundo estudando literatura. Quando eu voltei, quando eu voltei pra São Paulo, eu deixei o texto na mesa, um colega que morava comigo veio da cidade dele pra Campinas e viu aquilo na mesa. E república, né, república ali é uma coisa, e a nossa é realmente democrática, ele viu e leu, né, ele pegou, assentou e ficou dentro, e ele gostou, e ele meio um pouco falou, quando eu voltei, ele fez algumas críticas, algumas colocações, é, colega de sala, né, de literatura, ele, hoje em dia, ele é professor universitário numa universidade federal. E ele, ele falou assim, ah, eu mexeria nisso, nisso e nisso, mas eu gostei bastante, você devia tentar publicar. Só que pra mim, esse negócio de tentar publicar, eu não queria dizer nada, eu não tinha nenhuma noção de nada disso. Então eu fiz ali algumas alterações, conversando com esse, nesse pequenino ambiente acadêmico, universitário, de amigos mesmo, de amigos que moram junto, né, pessoas que convivem muito de perto, eu acertei um pouco deles, teve um outro que leu também, também fez umas discussões, e aí eu fiz uma coisa um pouco, é, um pouco maluca pros anos, pro ano de, aí já era final do ano de 1997, e eu tava lendo um livro da editora da Rô, que é isso o nome, né, eu, eu falei assim, ah, vou mandar, eu coloquei no envelope, como ainda ele cadessei, também porque eu não escrevi nem carta, né, pus ali, é, na capa do livro eu escrevi o telefone da casa da minha mãe, porque não tinha, não tinha telefone na República, né. Mandei pelo correio, isso era, devia ser outubro, assim, quando é fevereiro, era o seguinte, algo assim, a editora liga pra casa da minha mãe, só que eu não tava na casa da minha mãe, tava viajando, e minha mãe pega um recado, eu não contei pra ninguém que eu tinha escrito o livro, só esses amigos da República sabiam. E de mim eu já tenho esquecido, como eu meio esqueci também, né, deixei o assunto um pouco de lado. E aí eu vi um recado lá de que uma editora tinha ligado e minha mãe falando assim, ah, é, paga aí os livros que você comprou, uma coisa, um recado como esse, eu não entendi também o que se tratava, estudante universitário, desde que me deixei tudo de lado, passam os dois meses, ligam de novo, né, e aí, aí, aí explicam pra minha mãe o que tinha acontecido, e minha mãe ainda não sabia o que aconteceu também e tal, mas aí me comunicou e eu entrei em contato com a editora e desse jeito meio, um pouco, um pouco fora dos padrões, a editora publicou o livro, é uma editora grande, e naquele momento publicar um livro desse jeito, de um autor da minha idade, que era a idade que eu tinha naquela época, né, e eu sempre acho muito engraçado como me chamam esse negócio de autor jovem, porque se fosse, por exemplo, na, sei lá, natação, eu já sou cêner cê, né, eu já sou, eu tô entrando quase nos veteranos, sei lá, mas enfim, mas é o que, é o que acontece. E a editora publicou simplesmente o livro, né, eu não conhecia ninguém da editora, porque eu não conhecia ninguém de editora alguma, eu era um aluno da universidade, dali, olha, eu era um bom aluno, mas achava que minha carreira seria uma carreira acadêmica, né, é, como o livro, que é esse cobertor de cenas daqui, ele não teve, não teve repercussão nenhuma, a não ser uma exclusiva e única matéria que fizeram sintomaticamente dizendo como era difícil publicar um livro como eu tinha feito, né, foi a única matéria, foi a única coisa que houve, quer dizer, pra mim, pra mim foi muito mais do que qualquer outra coisa que eu podia imaginar ou pensar, o livro tem umas carreiras meio, umas coisas muito tumultuadas e pra mim eu acredito que ele seja, como eu mesmo sou, marcado um pouco pelo acaso, vou contando por exemplo, posso contar uma história ali, foi traduzido na Espanha, e foi traduzido em duas línguas diferentes, uma pelo galego, uma pro galego, outra pro espanhol, e aí foi traduzido da seguinte forma, né, não tem nada de agentes internacionais, nada de grandes disputas, eu, quando eu terminei o mestrado, eu tinha juntado um dinheiro e não tinha nada o que fazer, tinha uma viagem marcada pra Austrália, três meses depois, e não queria trabalhar nesses três meses, né, como eu tinha, era pouco dinheiro, mas era algo que pagava que eu pudesse comer. Uns amigos meus, que são os proprietários da Editora Hélida, tinham alugado um apartamento de, acho que tinham alugado por um mês um apartamento no Rio de Janeiro, pra participar da Bienal do Rio de Janeiro e os outros eventos que ia ter lá, e eu não tinha o que fazer, uma espécie de vagabundo de luxo, vagabundo com mestrado, né, ficava andando aqui ali, lendo o tempo todo, e eles me falaram assim, por que vocês não vêm ficar com a gente no apartamento? Tem um sofá lá, você pode dormir só, e eu fui pro Rio. Eu só tinha esse livro publicado, não tinha feito mais nada, só que a Bienal do Rio, pros autores, eles dão uma credencial que você pode entrar sem pagar, todo dia. E lá tem uma, se eu tivesse que pagar a entrada todo dia, geria o dinheiro da janta, né, então, evidentemente eu que tava por jantar, então eu ia entrar na Bienal do Rio. E tem lá uma credencial, tem uma, naquela época havia uma, uma espécie de, tinha desconto pra, em alguns lugares, pra gente que tinha credencial comer, eu fui pra fila, do desconto atrás tinha um senhor, né, e ele puxou uma conversa, falando em espanhol, ele falou, né, o que que você vai fazer? Aí eu falei, ah, eu sou autor, não é, ele falou, na fila lá do, 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 da, era uma, acho que era a pizza, ele, aí ele falou assim, ah, você é autor? Eu sou editor, né, na Espanha, eu vim aqui, é, procurar, é, coisa, aí eu, aí ele, aí ele olhou, mas o que que você escreveu? Aí eu falei assim, ah, escrevi um romano assim, mas eu não tenho, você desistiu, a gente foi no estante do editor, pegou um e eu dei pra ele de presente na fila. E um ano e meio depois ele publicou o livro, também na Espanha, né, enfim, passando esses, esses, esses incidentes, eu fui meio pensando que eu tinha que um pouco fazer da vida, coisa que eu até agora não resolvi muito bem, no sentido profissional, tô dizendo, né, no sentido, eu tinha terminado, eu tava, eu tinha terminado faculdade, tinha publicado um livro, e tinha feito mestrado também, tava meio mais ou menos desempregado, tinha umas aulas, né, mas eu fui percebendo aos poucos que o que eu realmente fazia era, gostava de fazer, o que realmente a minha atenção era voltada pra fazer, era pra, pra composição de processos que conduzem ao texto criativo, aos textos de ficção. isso que eu realmente gostava e gosto de fazer. Eu, eu, eu escrevi entre a publicação de cobertores de textos e duas praças, é, alguns contos, espaços, né, é, que me custaram muito tempo pra fazer, eu fiquei, acho que quatro anos escrevendo esses textos, enquanto eu fazia o doutorado na USP. Eu tive uma, durante o doutorado eu tive uma espécie de, é, pensando assim, o que eu tô fazendo aqui, né, por que que eu tô fazendo o doutorado, é, ontem eu gostava mais de escrever do que fazer a tese, coisa que meu orientador despercebeu. No dia da defesa ele falou, também, com toda razão, porque era o papel dele, ele tinha que fazer o que o que ele fez e tal, e, só que eu, é, no final dos últimos dois anos, enquanto eu fazia doutorado, eu comecei a escrever um romance, que foi, é, duas praças, paralelamente ao doutorado, e, e os contos que eu tinha escrito, mais ou menos o, o, é, eu comecei a escrever uns textos críticos também, é, eu conheci algumas pessoas do meio editorial, né, e, é, mostrei a, 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 a a, 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 a Enfim, e aí eu mandei para um editor que era o Joacim Furtado e também o Marcelo Ferroni, eram os dois editores que trabalhavam na Globo naquele momento. O Marcelo Ferroni é até hoje o meu editor, mas agora é na Alphabara. Eu mandei para a Globo, o livro foi publicado, teve uma recepção crítica, como posso dizer, muito boa para o texto, as minhas recepções críticas que eu recebo são, para mim, sempre muito surpreendentes. Uma recepção crítica bastante razoável e eu não tinha nem 30 anos ainda, o livro foi publicado e acabou como... Na abertura eu fiquei lá em terceiro lugar no prêmio, que é super importante, foi um negócio inteiramente... surpreendente naquele momento, e aí, enfim, o livro começou a ser bem acolhido e eu, passado, acho que um ano, por conta também do sucesso crítico que foi um pouco duas prazas, eu publiquei esses contos que eu disse que eu estava escrevendo, que estavam voluminando a O e outras novelas. O livro recebeu também uma acolhida crítica razoável, razoável, melhor do que eu esperava, que é uma característica da acolhida crítica de todos os meus textos, mas não é uma acolhida... Isso a gente está já no ano de 2007, né? O livro foi publicado em 2007. Ele publicou, teve essa acolhida e nesse momento eu já tinha percebido que o que eu realmente gostava de fazer é isso que eu faço, né? E eu só via pra mim algum tipo de desafio, dado o fato de que isso que eu gosto de fazer não redunda, no mais das vezes, impossibilidades para o pagamento do meu cartão de crédito. Então, eu já mais ou menos nesse momento, entrando na vida adulta, porque eu demorei um pouco pra fazer isso, né? Eu estava fazendo 30 anos e tal, eu percebi que havia apenas esse impasse. Enfim, eu comecei a ir imediatamente quando eu terminei o Duas Prazas, eu comecei a pensar no outro romano, Luanda Oda, desculpem, quando foi publicado, eu comecei a pensar num outro romance, que é... Virou esse aqui, que é o livro dos mandarins, não é? Eu procuro sempre escrever alguma coisa relacionada à escrita todos os dias, não é? E eu tenho feito isso com raríssimas exceções há já bastantes anos, não é? O que acaba me causando um pouco de cansaço, às vezes, da questão do texto e da forma que eu estou tratando. Então, pra descansar, como eu realmente tenho muita dificuldade de passar um dia sem trabalhar em alguma coisa, se não for redação, é pelo menos pesquisa, ou esboço, ou seja lá o que for relacionado a isso, pra descansar, eu sempre, muitas vezes, eu paro pra escrever alguns textos mais curtos. O que não significa, em nenhuma hipótese, que textos curtos, pra mim, sejam momentos de descanso. Eu levo tanto a sério quanto os outros, todos eles fazem parte de um projeto que eu considero único. Então, paralelo a isso, eu comecei a escrever alguns textos curtos, não é? Foram publicados na revista Greta, do número 2 da revista Greta em português, e no número, eu lembro o número, acho que 6, o texto do número 2, o tema é viagem, o número 6 é sexo. E fui publicando esparçamente alguns coros, que são poucos, não é? Que são poucos. Eu fiquei, por volta de 3 ou 4, fiquei mais ou menos 3 anos, escrevendo esses textos curtos e fazendo pesquisas pra o livro dos mandarins, não é? Pra o livro dos mandarins. E depois passei, no final, os 14 ou 15 meses, redigindo a versão final do livro. O livro é que é esse livro um pouco mais volumoso que eu escrevi. Quando ele foi publicado, ele recebeu crítica a alguma coisa que eu ainda gostaria algum dia, quando eu tiver mais calma, mais tempo, de pensar. Porque o livro foi muitíssimo bem acolhido, pelo que eu posso chamar de críticos mais novos, críticos mais jovens. Praticamente, o livro foi um imenso sucesso, entre esse grupo de críticos. Quando eu digo críticos, são críticos realmente profissionais, professores universitários, jornalistas da área, enfim, se não são profissionais, ou pessoas críticas muito aparelhadas. Foi uma unanimidade. O que não aconteceu, curiosamente, entre críticos mais velhos. Não sei se essa distinção tem algum sentido. Pode ser a menor besteira, pode ser a mesma coisa que dizer autores mulheres gostaram, homens não gostaram, mas é fato que isso realmente aconteceu. Eu senti isso. Eu não sei a explicação disso, não sei por que isso ocorreu ou não ocorreu, mas isso ocorreu. Mas o livro teve a sua acolhida... Para mim, como eu estava dizendo, para mim tudo bem. Para mim não é nada de mais. Passou isso, só queria dizer, o livro foi finalista do Prêmio São Paulo, mas não foi vencedor do Prêmio São Paulo, foi finalista. Passado isso, eu comecei a, nos últimos... Depois da publicação de livros modernistas, eu comecei a fazer um outro livro, que é o Céu dos Suicídios, que é esse daqui, que é o meu último romance publicado. E aí, com relação a uma crítica, é algo... Um livro foi publicado já faz um ano, mais de um ano, eu acho, ou está fazendo um ano, e continuam saindo críticas até hoje. Ou seja, algo realmente, inteiramente extraordinário, a recepção que o livro recebeu. O livro assumiu também algo novo na literatura, que recebeu crítica nos meios tradicionais, nos jornais, nos meios impressos. Mas ele chama muita atenção, até hoje, nos novos meios, nos meios online. Mas realmente muita mesmo, algo muito duradouro. Muito duradouro. As críticas, eu fiquei bastante feliz, são muito elogiosas, muito embora sejam também muito diferentes entre si, entre elas. Não é? Coisas radicalmente distintas, não é? E esse é o último projeto que eu publiquei. Como também disse na apresentação, eu publico, eu escrevo ultimamente com alguma regularidade na revista Piauí, mas não com uma regularidade fixa, o último texto foi publicado na edição que está atualmente nas bancas. É o único veículo em que eu colaboro nesse momento, por causa disso da própria revista. E, como eu disse, publiquei os últimos textos na revista Granta. Tem um pequeno livrinho ali, publicado sobre a forma, é quase um conflito, chamo Meus Três Marcelos, também é um livro que eu publiquei no ano passado. Publiquei em dezembro de 2011. Enfim, eu acho que é um pouco isso.